Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vladimir e hoje vamos falar um pouquinho sobre a história do Infected Mushroom. O Infected Mushroom é uma banda israelense de música eletrônica famosa por sua longa trajetória na cena trance mundial. E a sua história começou em 1996, quando Eris Aze e Amit Duvidevani se conheceram por intermédio de um amigo deles, que também era DJ, porque coincidiram nos gostos musicais. E a união deles foi tão forte, que dentro de um ano eles já estavam comprando equipamentos para montar uma pequena produtora independente, onde ambos planejavam produzir alguns temas para se promoverem. E foi assim que eles começaram a tocar em pequenos clubes de música eletrônica, além de alguns eventos privados e outros onde puderam fazer o seu nome. E depois de eles terem montado a sua pequena produtora, eles encontraram uma grande barreira pela frente. Por mais que eles tentassem, desde a maior gravadora a menor, todas elas ficaram com o pé atrás a respeito do novo som que eles estavam criando. Mas foi na BNA Records que eles tiveram sua primeira chance e tiveram seu primeiro álbum lançado. E já com o primeiro álbum lançado, que foi em 1999, parecia que ainda não havia uma grande aceitação do público. Mas com o passar do tempo e logo no final do ano, eles receberam uma notícia que as vendas começaram a decolar. Já em 2000, depois do escoamento ótimo do seu primeiro álbum, chegou o novo álbum deles, Cogumelos Clássicos. Que era um som mais voltado a música clássica, também começou a ser alavancado, porque o público queria mais daquele tipo de som. Daquelas ondas sonoras, daqueles movimentos, daquelas criações. E com este mesmo álbum, eles tiveram uma grande oportunidade de começar a fazer as suas grandes viagens. Um grande destaque no Japão e na Europa. Como o trem ainda estava emergindo, naquela época era um pouco monótono. Então, esses aspectos clássicos, que foram introduzidos na música, começaram a despertar grande interesse do público. Fazendo com que suas agendas estivessem lotadas, viajando por vários países, com grandes festivais de música eletrônica. Um exemplo que estava em grande ascensão naquela época era no Rio de Janeiro e no México. Em 2003 e 2004, foram lançados mais dois álbuns que lhes renderam um certificado de platina, no Reino Unido e na maior parte da Europa. E como consequência, as vendas na América também foram excelentes. E um dos seus álbuns mais bem elaborados, segundo eles, é o Vícios Delícius. Onde eles apresentaram uma mix incrível de hip hop, flamenco, rock, pop e hardcore metal. E Eris e Amity ainda continuam trabalhando muito duro para levar o que há de melhor para os seus fãs, dia após dia, em todos os cantos ao redor do mundo. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, tem mais vídeo no canal. Se inscreva no canal.